Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo onde eu preciso encontrar botões escondidos pelos mapas E aqui nós temos vários modos que vão desde os mapas mais fáceis até o mais difícil Então, bora lá pra ver se eu vou achar esses botões E um beijo aqui pra escrita Alice Bora lá então, gente, eu tô aqui no modo doce, que é um modo fácil Vamos conversar no fácil, né? E esse é o tipo de botão que você precisa encontrar Boa sorte, ok Então é um pirulito que a gente tem que encontrar aqui Pra desbloquear as próximas portas aqui, gente Calma Eu tô vendo que vai ficar cega Ah não, tá aqui, ó Fácil, fácil Ai, que lindo, gente Ok, quarto 2 Vamos ver, onde é que esse botão poderia estar? Eu acho que ele vai estar aqui Gente, eu nunca joguei esses mapas Eu já joguei esse jogo Mas eu tô vendo mapas que eu ainda não joguei Então vamos ver aqui Aqui, aqui Ah, gente, tá fácil, vai Eita, que temos uma casa aqui de gengibre Atrás da casa Ah, gente, muito fácil, vai Ok, então estamos indo bem Eu acho que pode estar num negócio desses, olha Ah, aqui, ó Ó, gente, eu tô falando O meu instinto pra achar coisa é muito bom E agora deve estar numa árvore dessas Eu tenho certeza Gente, eu tô sentindo que tá em cima dessa árvore Eu não sei porquê Ou não, pera Calma, deixa eu parar aqui e analisar Gente Aqui não tá Aqui, ó Agora estamos no quarto de sorvetinhos Olha, esse sorvete aqui tá muito diferente dos outros sorvetes Logo, ele é um suspeito, entendeu? Isso aqui não, né, gente? Não tem nada ali Calma, vamos ver todos os detalhes Assim, eu sou uma pessoa que eu vejo bastante detalhes Então, eu já achei aqui Gente, quantos quartos são? Será que são 10? Barra de candeiros especial O que é isso, gente? Chocolate estranho Aqui Nossa, esse aqui tava fácil Ok, mais uma casa Será que dá pra entrar? Pera Ah, dá pra entrar Aqui, ó Gente, muito fácil Muito fácil Até agora eu só empaquei naquela laranja E agora? Dá pra sair? Não, essa aqui não dá pra sair Calma, eu acho que eu vi alguma coisa aqui Não Ué Gente, não é possível O quarto deles tá morrendo Eu não acho Ou eu tô muito cega Ou, sei lá Tá muito escondido mesmo Aqui, ó Sabia? Vamos lá Aqui dá pra sair de volta Ó o arco-íris Que lindo, gente Ai, eu amo arco-íris Tá, deixa eu ver aqui nessa fonte Nessa fonte não tem nada Deixa eu ver Esse aqui, ó Aqui tem uma coisa escondida, hein Tem um parkour aqui Se tem parkour É porque tem alguma coisa Sabia Ah, um quarto de algodão doce Quem gosta de algodão doce Comenta aí, gente Eu amo Nossa Nossa, esse aqui Não fizeram nem questão de esconder, gente Porque olha só onde que tá Agora Vamos ver aqui nos óreos Ai, gente Eu queria tanto óreo do Blackpink Mas não tem Pessoal, se minha voz estiver estranha nesse vídeo É porque eu tô doente Então tá meio difícil de falar Ó, vamos ver aqui Cadê, cadê, cadê Gente Cadê? Tem uns que tão tão fáceis Assim, tão na cara Ai, tem outros que tão tão difíceis Pera Será que eu já passei e eu não vi? Gente, eu não tô vendo esse negócio, não Tá muito difícil Pera Ah Aqui, ó Nossa, isso aqui tava difícil mesmo Ok Aqui temos rosquinhas Tum, tum, tum Eu vou ficar em primeira pessoa Que eu acho mais fácil Ó, esse aqui eu achei rápido Mas eu acho que vai demorar mais Deixa eu ver Eu acho que pode tá Eu acho que pode tá aqui, ó Gente, meu Deus Eu sei que tava fácil também Meu Deus, não acaba mu... Nunca São quantas portas isso aqui? Gente do céu Ah, aqui, ó Era o confete do cookie Tá, aqui não pode ser tão difícil, gente Porque só tem essas barras aqui Ah, pronto, achei Vamos ver Agora temos panquecas Nossa Gente, nem vi o pirulito Imagina Nossa, agora tem vários pirulitos aqui Pera Ah, eu vi alguma coisa na minha câmera Pera Oh, famos de mel Ah, é isso aqui, pera Não Acho que não, né Ah, não, gente Jurei que era Daí eu pensei Nossa Ai, aqui tá ele Boa Gente do céu Se esse aqui é o quarto fácil Eu não quero nem ver o difícil Mas a gente vai ir no difícil ainda nesse vídeo Vamos lá Onde é que tá Onde é que tá Ah Aqui na minha frente Gente, quantos quartos eu já passei, será? Aqui, ó Já enxerguei Gente, eu enxergo muito rápido Alguns, né Porque tem outros que é meia hora até eu ver Aqui, ó É tipo muito intuitivo Você vai achando a sua intuição e você já acha Ou você só olha pro lado e você já vê o negócio Aqui, ó Gente, muito rápida Vou ativar o modo flash agora aqui E agora deve tá por aqui, ó Olha lá Aqui, ó Ó, gente Isso que eu nunca joguei Juro pra vocês Gente, olha o bolo Aniversário de quem? Vinte e oito Ok, gente Pelo que eu tô vendo agora A partir de agora os botões ficam assim Boa sorte nos últimos quatro quartos Pera Tem umas coisas aqui muito suspeitas Essas árvores aqui Tem um negócio muito suspeito nessas árvores Eu acho que vai tá em volta de alguma árvore Pera aí Calma Essa aqui também não Ai, chega lá Não tá em árvore nenhuma, né? Gente, cadê? Tá ficando difícil aqui Ah, nossa Se ele era difícil Vamos lá Ah, esse aqui tava fácil Esse aqui é o último quarto, eu acho Tá, vamos se concentrar Vamos se concentrar De novo essas árvores Eu vou ficar em primeira pessoa Que eu acho que eu vejo bem melhor Aqui Não, 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 não Olha lá Aqui Achei, completei Ai, tem mais um ainda, gente Esse quarto é infinito Cadê? Cadê esse botão? Gente Calma Deve tá por aqui, ó Deve tá aqui Eu ia dizer que ia tá aqui em chocolate Mas tava nesse Aê Você completou o modo doce Gente, conseguimos Ganhar um emblema Agora Eu quero ir num modo difícil Eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo Mas eu quero tentar Eu quero ir nesse aqui, ó Do primavera doce Porque eu achei muito bonitinho, gente Só pela foto eu já achei lindo Mas parece muito difícil Ok, que jeito vai tá o botão? Acho que vai tá daquele jeito quadradinho, né? Vamos tentar, vamos passar uns três quartinhos desse, gente Vai Olha lá Aqui, ó Redondo Ok, vamos pro quarto dois Olha que lindo, gente É tudo meio de Páscoa, parece Acho que é especial de Páscoa esse quarto Vamos ver aqui Nada não Em cima das árvores Olha lá Aqui Aqui, achei Achei Olha que lindo, gente Nossa, eu achei muito bonito esse mapa Tá, a gente tem que procurar Ah, o botão redondo Vai, vamos mais Gente, vamos tentar mais aqui Porque foi fácil Não achei tão difícil Apesar do nome ser difícil Vamos ver Acho que agora eu peguei o jeito Pera Mentira Que isso aqui é o botão, gente Olha só Esse tava escondido, hein? Nossa, essa fase aqui Só tem coisa de chocolate E terminando é fome Ai, que fome Nossa, eu tenho medo De estar tão escondido Igual aquele ali Que a gente acabou de ver E eu não achar Gente, porque tem uns aqui Que conseguem se esconder bem, hein? Nossa, essa aqui Eu tô sentindo que vai ser É difícil Ah, não foi não Tá aqui Oh, gente É tanto de ovo Não vejo a hora da Páscoa, gente Calma Será que tá aqui Atrás das árvores? Geralmente é um lugar Muito óbvio Óbvio Pelo que eu tô vendo Tipo, até os difíceis Olha lá Aqui, ó Gente, o segredo É ir no mais alto possível E você acha Oh, abelhinhas Que bonitinhas Bom, aqui provavelmente O botão vai tá amarelo Eu estou sentindo, gente Que o botão vai tá amarelo Não sei porquê Porque talvez tudo tá amarelo aqui Tá, aqui por baixo Eu não enxerguei nada Eu queria subir pra cima Até porque não dá pra subir pra baixo Gente, cadê? Calma Tem que tá aqui Deixa eu ver Na abelha Não tem nada Tô salvo de mel Aqui, tudo meio suspeito Hum, deixa eu ver aqui Gente, será que eu já passei E eu não vi? Confira minha loja de roupas Com estoque limitado A venda agora é abaixo do vídeo Ou link na descrição Será que eu já passei? Vocês devem estar comentando Natasha, você passou ali pelo botão Mil e uma vezes Como é que você não viu, Natasha? É que aqui no mapa você é vendo Fica mais difícil Cadê esse botão? Meu Deus do céu Você tá com problemas pra não encontrar o botão? Clique aqui pra obter ajuda Ah, tem que pagar? Gastar dinheiro? Gente, eu vou pegar uma dica Verifique o favo de mel Mas eu já vi o favo de mel, gente Mas várias vezes Oh, meu Deus do céu Não é possível Não é possível Que esteja num favo de mel desses Olha lá Ah, a abelha tava na frente Não vale Gente, tá Esse aqui vai ser o último Que eu vou tentar Vamos lá Vamos ver se eu vou conseguir Se você acha que eu vou conseguir Deixa o like no vídeo Deixa eu enxergar aqui Olha lá Ah, muito fácil, gente Muito fácil Olha que lindo aqui, gente Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu like Se vocês quiserem A parte 2 desse jogo aqui Eu posso estar trazendo Com mais mapas Pra gente achar Porque tem bastante Não se esqueça De se inscrever aqui no canal E de usar o Mr. Code de pano Quando for comprar Robux ou Premium É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha que Não tem como ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E aí E aí E aí E aí E aí E aí